Música Mesmo considerando o inverno bem pesado que os Perron passaram em Harrisville em 1971, a Carolyn era obviamente a que mais sentia o frio intenso dentro da casa. A ponto de, às vezes ela está conversando com alguém e da respiração dela sai aquele vapor gelado e da respiração da outra pessoa não. E ela também passou a sentir nessa época muita dor no corpo, principalmente atrás do pescoço e nas costas. Então ela acabava tomando muito analgésico e também sentia muita falta de energia quando ela estava dentro de casa. Como se a casa estivesse drenando a energia dela, alguma coisa assim, somado ao fato das dores e ao frio intenso que ela sentia. Para piorar, nessa época também ocorreu uma estranha infestação de moscas dentro da casa. O que é mais estranho ainda é se considerar que eles estavam no inverno. E essas moscas a princípio elas começavam a, ou pelo menos elas pareciam, a se concentrar exatamente na Carolyn. Então às vezes ela estava na cozinha comendo alguma coisa e ela pedia para o Roger ficar do lado dela enxotando as moscas, que eles ficavam às vezes, elas ficavam às vezes rodeando a cabeça dela, alguma coisa assim. E o Roger brincava falando que era por causa do shampoo dela, que era, exalava um perfume muito doce, alguma coisa assim. Mesmo as meninas também passaram a sofrer um pouco com essa infestação de moscas. Quando as meninas estavam em casa tomando café da manhã antes de ir para a escola, o Roger também ficava do lado enxotando as moscas, para que não caísse nenhuma na comida das meninas. E uma manhã a Carolyn decidiu reabrir uma das ladeiras da casa, que ficava na sala de estar. E ela passou as primeiras horas da manhã ali, fazendo reforma. E as meninas chegaram da escola e ajudaram ela a fazer algumas coisas. Para encerrar o dia, a Carolyn decidiu ir tomar um banho. E quando ela foi tomar banho, chegou uma vizinha de visita. A mesma vizinha que tinha cinco filhos meninos, e as meninas sempre estavam na casa deles, brincando lá, ou os meninos na casa dela. Desperam. A Andrea foi até o banheiro avisar a Carolyn que a mulher tinha chegado. E a Carolyn falou, faz sala para ela, faz um café, alguma coisa assim, enquanto eu me enxugo. E a Andrea foi até lá, para fazer um café para a mulher. Enquanto a Carolyn estava se enxugando no banheiro, ela começou a gritar. A Carolyn começou a gritar. Essa vizinha e as meninas foram até o banheiro para ver o que estava acontecendo com a Carolyn. E quando elas abriram a porta, elas viram um cabide, que sempre ficava ali no banheiro, suspenso no ar, batendo com violência nas costas da Carolyn. A Carolyn tentando se defender. Poucos segundos depois, esse cabide caiu no chão e ficou lá. E isso foi testemunhado pelas cinco meninas, ou pelo menos pelas quatro, eu não sei se a April estava junto, e por essa vizinha. E aí elas ajudaram a Carolyn a se recompor. A Carolyn terminou de se enxugar, de colocar a roupa. E nesse momento a vizinha ficou totalmente assustada. Ela ficou ali por um tempo, até a Carolyn se acalmar. Mas, assim que a Carolyn se acalmou, ela decidiu ir embora. Mas antes de ir embora, ela virou para a Carolyn e falou Os cânions deixavam as luzes acesas durante a noite. Todas as luzes, durante todas as noites. E foi embora. Isso indicava também o que o próprio Sr. Kenyon tinha dito para o Roger no dia da mudança. Naquela noite a Carolyn acabou adormecendo na sala, porque ela ficou muito pensativa sobre o que tinha acontecido. E nas primeiras horas da manhã ela acordou. E ao redor dela estava, de novo, aquele frio intenso, somado ao cheiro de carne e decomposição. E ela, de novo, naquele momento, se sentiu vigiada, como se tivesse alguém ali com ela, na sala. No dia seguinte à reforma da lareira, começada pela Carolyn, o Roger chegou de viagem. E enquanto ele estava... Ele conversou com a Carolyn sobre a reforma da lareira. Enquanto ele estava observando o que ela tinha feito, a porta da dispensa que ficava na sala abriu, sozinha. O Roger foi e fechou. A Carolyn contou para ele sobre o ataque que ela tinha sofrido do cabide, do banheiro, no dia anterior. E ele achou a coisa um absurdo, não acreditou nela. E ela, de certa forma, se sentiu ofendida, porque ela nunca tinha mentido para ele na vida, enquanto eles estavam casados. Minha mãe disse, Eu nunca lio com o seu pai sobre nada, nunca. Isso não ia acontecer para mim. Por que ele não acredita em mim? Bem, porque ele estava medo. Porque ele já estava tendo experiências, ele mesmo, na casa. E porque ele, o pai da casa, o homem da casa, não poderia controlar o ambiente em que nós vivemos. Foi só mais fácil para ele dizer, Eu não estou medo. Não há nada a ser medo. Mas havia. E foi verdadeiro. No dia seguinte, depois da discussão feia que eles tiveram no dia anterior, eles fizeram as pazes. E o Roger estava de bom humor. Ele decidiu não ir trabalhar naquele dia, se dedicar exclusivamente àquele dia, a ajudar a Carolyn com a reforma na ladeira. E naquele dia à noite, o Roger, depois do banho, ele voltou para a sala e viu a Carolyn sentada na frente da ladeira, meio assustada, assim, olhando para a porta da dispensa, que tinha aberto na noite anterior. E a porta estava abrindo e fechando lentamente, sozinha. Aí o Roger foi até a gaveta, pegou um rolo de barbante, foi até a porta da dispensa, fechou, baixou o trinco, e deu várias voltas de barbante no trinco. E deu um nó. Foram dormir. No dia seguinte, o Roger foi o primeiro a levantar, e assim que ele saiu do quarto, ele viu a porta da dispensa aberta, e o barbante no chão, todo picotado. Como se alguém tivesse cortado o barbante e jogado no chão. E isso causou uma irritação e, lógico, um medo nele, do desconhecido. E quando a Carolyn levantou, ele estava dentro dessa dispensa, com um aspirador de pó ligado, aspirando todas as moscas daquela infestação que havia começado. E o Roger estava, de certa forma, bem obcecado com essas moscas. Assim que as meninas se levantaram, ele mandou que elas fossem se vestir, se aprontar, porque eles iam para a igreja. Assim que terminaram a reforma da lareira, os Peron decidiram que era hora de reformar o teto da cozinha. E a Carolyn decidiu começar a reforma por conta própria, numa semana que o Roger estava viajando. no dia que ela começou a reformar, ela mesma, sem contratar ninguém, ela estava mexendo no teto da cozinha e ela ouviu a geladeira abrir atrás dela. Ela pensou que fosse a April, que tinha pegado alguma coisa. Mas quando ela foi para a sala, a April estava na sala. E ela perguntou para a April, você pegou alguma coisa na geladeira? A April falou, não mãe, fiquei aqui o tempo todo. E o cheiro de carne em decomposição e o frio, naquele dia também, ficaram um bom tempo ali na cozinha enquanto a Carolyn fazia a reforma. Mas mais tarde, normalizou. Numa certa ocasião, a Carolyn acendeu a lareira e a porta alternativa ao porão, que ficava do lado da porta da dispensa, da sala, essa porta da dispensa era aquela que vivia abrindo sozinha, a porta do porão abriu. Aquela porta do porão em particular, eles usavam muito pouco porque ela tinha a escada que levava o porão naquela porta, era muito perigosa. Então, eles usavam mais a do corredor principal. A Carolyn foi e fechou a porta do porão, a segunda porta do porão. E por mais três vezes, naquela noite, a porta ia e abria sozinha. A Carolyn se irritou, chamou a Andrea, que estava no andar de cima, e as duas arrastaram uma mesinha e colocaram bem na frente daquela porta, do porão. Assim que elas colocaram a porta, a mesinha na frente da porta, a porta da dispensa, que ficava do lado, abriu. A Carolyn ficou irritada, mas foi e fechou a porta de novo. A Carolyn ficou na frente da lareira, lendo um livro, e depois, mais tarde, foi ver as meninas nos quartos para ver se estavam tudo bem. Quando ela desceu, ela deu uma nova volta pela casa para verificar as portas, e encontrou de novo a porta da dispensa aberta. Foi e fechou. Pegou e foi deitar. Um pouco tempo depois, ela acordou com um barulho, parecia um barulho de chamas, de um fogo recém aceso, e ela lembrava que ela tinha apagado o fogo da lareira. Foi até a sala, tudo normal. Mas assim que ela se virou de volta para o quarto, ela viu o quarto dela em chamas. guarda-roupa em chamas, a cama em chamas, a cômoda que tinha do lado da cama em chamas, e ficou parada, petrificada, não sabia o que fazer. A parte racional dela sabia que ela tinha que subir e pegar as meninas e sair da casa, mas o medo que ela estava sentindo ela não conseguia se mexer. E pouco depois, alguns segundos ou minutos depois, as chamas desapareceram. e ela sequer sentiu o cheiro de fumaça. Ela foi verificar os móveis do quarto, não viu nada de estranho, não viu nada chamuscado. O quarto estava normal, absolutamente normal. Ela ficou um tempo na sala, é moendo, pensando sobre o que podia ter acontecido, e depois ela voltou para o quarto e dormiu, pensando se a presença da família dela na casa tinha despertado alguma coisa na casa. No dia seguinte, a visão da Carolyn do quarto dela em chamas, ela acordou exausta. E sabendo que o Roger nunca iria acreditar nela, no que ela tinha visto, ela decidiu ligar para um amigo da família, que também era o advogado da família, chamado Sam. E por incrível que pareça, o Sam acreditou nela. Porque ele falou que a casa dele mesmo, Sam, em Cumberland, na zona leste de Cumberland, era assombrada. E ele aconselhou a Carolyn a simplesmente, quando ela visse alguma coisa, olhar para o outro lado e ignorar. E prometeu fazer uma visita aos Peron no final de semana seguinte. E naquele dia, o Roger chegou de viagem. E quando ele chegou, a Carolyn estava exausta, estava de péssimo humor, então ela falou, agora é com você, você cuida das meninas que eu vou descansar. E se trancou no quarto. O Roger cuidou das meninas e à noite, para deixar a Carolyn descansar sossegada no quarto, ele decidiu dormir no sofá. E ele viu a porta da dispensa e a porta do porão abrirem. Ele foi e fechou. E um pouco depois, a porta do porão abriu sozinho de novo. Ele foi e fechou, mas ele sentiu um calafrio, ele sentiu um pouco do cheiro de carne de composição. Ele se sentiu vigiado. No dia seguinte, ele acordou mais cedo também, estava dando o café da manhã para as meninas. E a Carolyn acordou, depois de ter dormido umas 15, 16 horas. E ele mencionou para ela de novo a possibilidade de contratarem uma empresa de detetização por causa da invasão das moscas. E a Carolyn teve uma explosão emocional, gritou com ele na frente das meninas, que ela não queria as meninas expostas àqueles produtos químicos das detetizadoras. Ele ficou assustado por conta da explosão emocional dela. E as meninas pegaram e foram para a escola. E um pouco mais tarde, já mais calma, ela resolveu ter uma conversa com o Roger sobre o que estava acontecendo na casa, sobre o que ela tinha visto. Ela mencionou para ele a conversa que ela tinha tido com o Sam por telefone na manhã anterior. E o Roger lembrou do conselho que o Sr. Kenyon tinha dado para ele no dia da mudança, sobre manter sempre as luzes acesas durante a noite, durante toda a noite. E a própria Carolyn na cabeça dela já estava mencionando também, já estava considerando também a possibilidade de vender a casa. E naquela tarde o Roger decidiu ele mesmo se encarregado da continuidade da reforma no teto da cozinha. E em determinado momento ele saiu para descansar um pouco, ele parou de trabalhar para descansar um pouco e subiu para ver, para verificar a April e colocou o ouvido assim na porta do quartinho da chaminé e ele escutou a April conversando com alguém lá dentro. Mas para ele, o Roger, ela estava só brincando sozinha de escolinha, talvez. e... o o o o o o , o